Queridos amigos e irmãos, a alegria do Evangelho é de ver que o Evangelho pode mudar a nossa vida. A palavra possui em si mesma uma tal potencialidade que não a podemos prever. O Evangelho fala da semente que uma vez lançada à terra cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. A igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. A intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade itinerante e a comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Fiel ao modelo do mestre, é vital que hoje a igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância e sem medo. O Papa Francisco diz, O livro do Apocalipse fala de uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. E aqui vem um pedido do Papa, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam, tomam a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor, e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, sabe ir ao encontro, procura os afastados, procura chegar até as encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inessaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. O Papa diz assim, ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. É como se dissesse, estamos parados. Como consequência, a igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavá-los, mas logo em seguida diz aos discípulos, sereis felizes se o puserdes em prática, se fizer o que eu fiz. O Senhor se envolve e nos convida a nos envolver. Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, em curtas distâncias, abaixa-se, se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem assim o cheiro de ovelhas, diz o Papa Bento. E estas escutam a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanhar. Acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. uma comunidade que evangeliza sabe manter-se atenta aos frutos, porque o Senhor quer uma comunidade fecunda, cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra o modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e de frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos. Mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Este é o seu desejo. E a comunidade que evangeliza, jubilosa, sabe sempre festejar. Celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização na alegre torna-se beleza na liturgia. A igreja evangeliza e se evangeliza também com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora, fonte de um renovado impulso que nós devemos oferecer aos nossos irmãos. e o Papa nos pede de realizar uma pastoral em conversão. Ele diz que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que em outras épocas e às vezes ficam esquecidos. Apesar disso, o Papa sublinha que aquilo que pretende deixar expresso nesta exortação que estamos lendo, possui um significado programático e tem consequências importantes. por isso o Papa espera que todas as comunidades, as dioceses, as paróquias se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, diz o Papa, não nos serve uma simples administração. ele diz, constituámonos em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. E em seguida lembra Paulo VI. Paulo VI convidou a alargar o apelo à renovação de modo que ressalte com força que não se dirija apenas aos indivíduos mas à igreja inteira. E aqui é bom lembrar aquele texto memorável que não perdeu a sua força interpeladora. A igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da igreja tal como Jesus a viu como ele a quis e amou ou seja como sua esposa santa e imaculada com o rosto real que a igreja apresenta hoje. Em consequência disso surge uma necessidade impaciente de inovação isto é de emenda dos defeitos que aquela consciência denuncia e rejeita como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. O Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Dizia assim toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena a igreja necessita perpetuamente desta reforma. há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anime, sustente e avalie. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da igreja própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. E o Papa nos repete de novo, uma renovação eclesial urgente, inadiável. E chega a usar estas palavras tão fortes, diz o Papa Francisco, sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais à evangelização do mundo que à autopreservação. e diz o Papa que a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido, fazer com que todas elas, as estruturas, se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia João Paulo II aos bispos da Oceania anos atrás, toda a renovação na igreja deve ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. meus irmãos, estes apelos insistentes do Papa a sair não podem passar assim despercebidos, nós temos que acolhê-los e em nossas dioceses, paróquias e comunidade partir para esta missão permanente e contínua para esta mudança e renovação da nossa igreja. Deus abençoe os propósitos de todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.